Música Fica chapada enquanto não te soca Soca Princesinha da soca É vinda por uma louca Fica chapada enquanto não te soca Fica chapada enquanto não te soca Luciano C.B. Um mural de Fenecina Pioí Música Se é império do sol, a galera dança Fica chapada enquanto não te soca Fica chapada enquanto não te soca Soca Que é vinda por uma louca Fica chapada enquanto não te soca Fica chapada enquanto não te soca Soca Sinta o peso Por vencer E a qualidade da império do sol Fica a luz toda pra chamar atenção Falou que quando amanhecer Quer ir embora comigo Sussurrando no meu ouvido Que adora o que diz Então vamos pra minha nova no banco de trás Pode ficar à vontade que quem tá em nós Com massa só me enlouquece Falou que nunca esqueceu As meninas das malete Então vamos pra minha nova no banco de trás Pode ficar à vontade que quem tá em nós Com massa só me enlouquece Falou que nunca esqueceu As meninas das malete Acesse o canal da império do som no youtube E em sua música ponto com E curta o melhor do reggae E curta o melhor do que a Omnicia A com massa só me enlouquece E milas do que é Transcrição e Legendas Pedro Negri